Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, eu quadro Você no SP. A gente volta então a falar ao vivo com o Gustavo Batista. Quais são os destaques de hoje, Gustavo? Flávia, a gente começa o Você no SP com o Benício, que já acorda e ainda de pijama, já trata de segurar o galo rei nos braços. O Benício queria até beijar o galo. A família é de barrinha. Vamos ouvir a mamãe dele falando com ele. Ele é seu amigo? Sim. E agora ela tem flagrante da natureza. Uma pata andando por um condomínio na zona leste de Ribeirão Preto. E os patinhos seguiram ela pela rua. O Nathaniel fez o registro e mandou pra gente. Agora tem decoração de Natal. A Clarice de Descalvado está preparada para o Natal e mandou esse vídeo pra gente da sala da casa dela, toda enfeitada e iluminada. Tem mais árvores de Natal. Olha essa toda decorada com tons de dourado. Ficou muito bonita, né? O Gabriel, do Parque dos Servidores de Ribeirão Preto, fez o registro e mandou pra gente. E a gente encerra o Você no SP com um recadinho do Cristo, o Felipe e o Rafael de Ribeirão Preto. Feliz Natal! Eles são netinhos da vovó Adoropeia e estão animados aí com a chegada do Natal. Publique seus vídeos nas redes sociais em modo público e marque a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV. Anote o número 16993054405. Se você quiser rever essas participações, basta acessar o YouTube e buscar pelo nome Você no SP. Endereço completo aparece aí no seu vídeo. E mande também a sua decoração de Natal pra gente. Pode ser da sua casa ou das ruas da sua cidade. Vamos mostrar aí como está esse clima natalino que está chegando aqui no Você no SP. Chico, Flávia... Obrigada, Gustavo. A gente se encontra novamente amanhã.